Os irmãos Maurício e Mônica, campeões mundiais de cosplay, e nós fomos até o seu quartel general. Que lugar é esse aqui, me explica. Aqui é um apartamento onde a gente guarda as tralhas de cosplay que a gente vem acumulando durante nove anos. As tralhas de cosplayer, ok. E agora explica pra mim, o que é esse negócio, crossplayer? É um hobby. Crossplay. Não é cosplayer. A pessoa que se veste é cosplayer. Quem faz cosplay é cosplayer. Cosplayer. Os cosplayers vivem num mundo paralelo. Eles podem se transformar em personagens de animação, quadrinhos, mangás e videogames. Parece brincadeira, mas é sério. E é das fantasias feitas por eles mesmos que sai o poder para vencer todos os campeonatos internacionais. Olha só, gente, o Maurício aqui tá se vestindo num apartamento dedicado ao cosplay. Vem cá. Maurício, você tá colocando sua bota, é isso? Sapatão. Como é que é o nome do seu personagem? G-R-E-L-L. E ele é o que o personagem? Ele é um mordomo assassino. Um mordomo assassino. Bem educativo pro pessoal que gosta de desenhos. Essa peruca é uma peruca que você comprou, você fez? Essa peruca a gente encomendou pelo e-bay. Ah, você encomendou? Não é uma peruca que você foi ali na 25 de março? Não, senão é aquela textura de nylon, né? Isso aqui é cabelo, cara? É um cabelo sintético mais real. E quanto custa uma peruca dessa aqui? Acho que uns 60, 70 reais. Só pela peruca? Só pela peruca. Uma fantasia inteira já feita, sai mais ou menos o valor de quanto? O mais caro que a gente ia ser é um par de três asas, cada um sai uns 1.500 reais, por causa das asas. Mas, porque costura, a gente sempre tem uma costureira que dá um preço mais camarada, né? Porque elas lidam com fantasia, não é? Mas agora também tô costurando, então sai uma faixa uns 250, 300 reais. Posso entrar? Pode. Olha, olha aqui, ó. Ó, ó, ó. O pessoal já tá de roupa aqui, ó. Qual é que é o seu personagem? É o Ciel. É um menino. É um menino? Hum, você vai esconder o cabelo? Vou esconder o cabelo. O que que ele faz, o personagem? Ah, ele é um conde. E por que que você resolveu fazer esse personagem? Eu queria acompanhar ela, porque é da mesma série. Ela tá mais selvagem. É. Gostou dessa definição? Selvagem. E qual é que é o seu personagem? É a Madame Red. Ela é a tia do Ciel e é o Jack, o estripador. Desculpa, ela é a tia do Ciel e também é o Jack, o estripador. Interessante, bem versátil o personagem. Essa roupa toda, ela é pra cosplay? Só pra cosplay. Isso não faz parte da tua realidade fora? Eu trabalho em escritório, não posso chegar lá também vestida assim, né? Você vai botar uma vermelha lente? É. Porque ela é a Madame Red. Ah, entendi. Até os olhos são vermelhos. Entendi. Legal, olha que... Fica o preto do olho. Tem uma lente por baixo? Tem, literal. Você tá com duas lentes? Aham. E não tem problema, é isso? Não tem problema, se você falar com o oftalmologista, ele vai falar com o problema. Ele vai dizer que tem. É, mas é rapidinho, um dia só. Um dia só? É rapidinho, um dia só. Ah, legal. Olha lá, o Maurício tá pronto já. E o que é isso aqui, Maurício? O que é essas coisas? Eu tenho um caveirinho aqui, ele é muito mal. Ah, ele é muito mal? Ele é muito mal. Mas ele é mal, mas ele se maquia também. Ah, ele é rebocado, né? É um travesse do mal. Ele é um travesse do mal. Como foi essa sua viagem pro Japão? Tipo, você foi lá, você é campeão mundial. Como é que é isso? Foi uma oportunidade única, porque eu sempre quis conhecer o Japão. Então, eu me formei japonês. Você fala japonês? Fala o seguinte, eu vou dar uma frase pra você. Eu não consegui fazer seis anos que me formei. Não tem problema, você vai ter tempo pra pensar agora. Ok. Fala o seguinte, nós somos cosplay com muito orgulho, pessoal. Ah, falou qualquer coisa. Nós temos um momento muito importante nesse programa agora. Momento marcante. Momento que nós vamos dar apoio total ao cosplay. Você e a sua irmã vão escolher uma fantasia pra mim e para o seu pai. Alguma coisa que caiba. Eu tenho dois metros de altura. Para entrar na mente de um cosplayer, eu resolvi virar um deles. Porém, eu e meu parceiro decidimos quebrar as regras do jogo inventando novos personagens. Qual é o seu personagem, Galvão? Inventa um nome, vai. Ok. Shiva, né? Shiva. O meu é o Zylors. Zylors e Shiva, vamos lá. Tudo bom, gente? Beleza? Como é que tá? Não tô legal? Não tô bacana? Hein? 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 Meu personagem é o Zylors. O poder dele é o seguinte. É ser muito viável. Ah, é bem por certeza. É só o poder dele. Eu botei um capacete e daqui saem raios e me comunicam com o Planetas Islands. Fazer luz. Qual é o teu poder, Galvão? Meu poder é a mão. Ah, é pra tu. É mandar o... Ah, entendi. Nós vamos aonde, Maurício? A gente vai pro evento Anime Fantasy. Ah, tem um evento hoje? E vocês vão competir? A gente vai tentar alguma coisa. Você acha que eu vou assim lá ou acho que é o anime? Ah, eu acho que tá muito digno. Os góticos, os cosplayers, usam as roupas e a maquiagem pra se transformar em outros personagens. É como se eles dissessem, olha pra mim, eu tô aqui. Porém, existe uma outra tribo que não pinta o próprio corpo pra chamar atenção. Pinta as paredes e os muros da cidade. Eu vou me encontrar com uma turma de pichadores da pesada. No bom sentido, é claro. E parece que a gente tá com uma sorte danada, porque blackout geral. Isso pra eles é maravilhoso. O jogo aqui é rápido, hein? É, pode parar. Como é que você tá? Quem é você? Bugalú. Você é um grande bugalú? O que vocês fazem? Nome, símbolos? Ó, assim, eu faço o meu nome. Eu não tenho uma finalidade certa. Você vai num lugar, depois você passa de novo e vê o seu nome lá. Você alimenta o próprio seu ego, né? E o jogo aqui é rápido? Não, tem que ser rápido, porque sempre tá passando gente. Para os pichadores, a lata de spray é a ferramenta principal e o apelido é a sua marca registrada. E eles têm habilidades especiais. Escalar os prédios mais altos para conseguir status e uma super audição para detectar a chegada da polícia. Esse barulho de sirene, quando vocês ouvem isso? Ah, ele tá vindo ali e a gente já conhece o barulho da polícia. Porque, ó, nós já paramos de fazer, certo? Não pegou no flagrante, já era. Tem que pegar no flagrante. Então vocês já sabem o que é ambulância, o que é resgate? Os barulhos a gente já dá pra assimilar bem. Pode ver o resgate e o SAMU. É verdade. Pode crer. Todo mundo aqui é da mesma turma de pichadores? Não, é turma diferente. É. Eu faço o meu próprio apelido. Meu apelido é Bugalu. Aí eu faço BGL, que no lugar menor eu abrevi o meu apelido, eu coloco Bugalu. E você? Eu faço os tempos. Os turma de fernar logo, que nós começamos assim com o apelido, entendeu? Na capoeira. Aí cada um começa a fazer pelo seu apelido. Esse é o seu picho? É, eu faço dinossauro. Geralmente como eu faço grafite também, a nossa pichação. Às vezes eu faço dinossauro, eu tô no p*** mesmo com mais algum adjetivo, um sinônimo. Agora você, com camiseta na cara, o pessoal não passa e pensa coisa diferente, ao invés de pensar que você é um pichador. Não, porque às vezes é porque hoje eu não peguei a máscara, geralmente eu tô de máscara. Máscara? Não, máscara de coelho. Se você vê ele à noite, é alguém com máscara de coelho, é um pichador. Ele é mais... Ah, gente, mano. O bagulho é rapidinho, mano. Legal. Tem aqui, agora tem dois. Moio, moio, moio. Ah, é? Moio, moio, total. O que que tá acontecendo? A gente viu uma viatura parada ali com o Giroflex ligado, a gente tá dando uns 5 segundos de atenção pra eles. Acho que eles tão vindo aí, não tão? É, eles... Talvez sim, talvez não. Talvez sim, talvez não. É questão de sorte. É, né? Vamos esperar um tempo. E se eles virem aqui, chegar aqui e enquadrar todo mundo? Não, agora eles podem parar, porque eles não vão pegar no flagrante. A gente fazendo nada. Não tem ninguém fazendo, eu tenho o direito de andar com uma lata de spray no meio da rua. Tô querendo ver como é que essa rapaziada vai fazer pra subir aqui, ó, e pichar lá em cima. Tem alguém de olho aí pra ver se você vê a polícia? Estou filmado 10 anos sem subir, mano. Já tá gravando já. Esses caras ficam subindo em telhado ao ponto de quebrar, cair, machucar. É isso. Olha isso. Vai que dá, mano. Vai, vai. Isso é perigoso demais. Machucou? Não. Machucou como não? Não, não. Se você tá mancando, mano. Eu tenho o pino na perna, mas não quebrou. Eu não consegui quebrar uma grade. Mano, vale a pena mesmo passar por tudo isso? Vale. Por que é que vale? Ah, adrenalina de subir, mano. Uma emoção, é legal mesmo. Por que que algumas tribos têm atitudes que são destrutivas? Como, por exemplo, os pichadores, que destroem o patrimônio público, as casas das pessoas. Você tem que entender o pichador como um elemento que tá ferindo. Assim como os emos se ferem a si mesmo, eles ferem a cidade, né? A pele da cidade, né? Eles marcam o seu território com esse ferimento. O que eles querem é ser feios e malvados. Eles agem de oposto à propaganda, né? Que fala, olha, você tem um carro, você fuma tal cigarro. Então eles fazem justamente o inverso com a sociedade.